Você tem tanta coisa que me faz perder o chão Eu me remo essa doce seleção Você tem, você tem o poder de dominar os meus sentidos A canção que faz sorrir os meus olhos A arte me aceita Eu que nunca acreditei no que não vi Hoje custa acreditar que estou aqui Como simples testemunha na verdade E a verdade é que eu me apaixonei por ti Seu passado hoje é parte da virada Meu presente ao meu lado até você Se eu me perdi, vem levante nessa estrada Não quero te perder Você tem tanta coisa que me faz perder o chão Eu me vendo essa doce seleção E nem me me arra de prazer Você tem o poder de dominar os meus sentidos A canção que faz sorrir os meus ouvidos Eu que nunca acreditei no que não vi Hoje custa acreditar que estou aqui Como simples testemunha na verdade E a verdade é que eu me apaixonei por ti Seu passado hoje é parte da virada Meu presente ao meu lado até você Se eu me perdi, vem levante nessa estrada Não quero te perder Te perder Seu passado hoje é parte da virada Meu presente ao meu lado até você Se eu me perdi, vem levante nessa estrada Não quero te perder Meu presente pra vocês!